Bom, então, essa é a primeira de uma série de lives, né? Que são parte de uma ação do 7º Prêmio de Arquitetura do Instituto Tomiotaque Axel Nobel. Meu nome é Diego Mauro, estou representando aqui, por essa ocasião, o Instituto Tomiotaque. Eu sou um dos membros do Júri do Prêmio de Arquitetura, desse ano. E esse prêmio, ele está com as inscrições abertas até o dia 8 de julho. Então, as inscrições podem ser feitas pelo site premioarquitetura.institutotomiotaque.org.br Podem se inscrever projetos construídos de até 10 anos atrás, não mais por isso. Podem se inscrever também em arquitetos brasileiros ou arquitetos estrangeiros que residam no país há dois anos. Essa é a primeira live da série, de uma série, né? E a seguinte se acontecerá no dia 25 de junho com o Gianna e a Eleni. E a gente vai discutir o doméstico e a questão de gênero. No dia 6 de... 6 de... acho que tá até 5. No dia 6 de junho, de julho, vai ter uma discussão com o Fernanda Figueiredo. Ela vai... vou discutir com ela sobre a questão de arquitetura e cor. No dia 7 de julho, vai haver uma live com o Gabriel Paul Ganso Silva Gomes com o tema A Casa no Cinema. Então, são todos temas relacionados à questão do morar, né? E a nossa live, especificamente hoje, ela vai tratar sobre o isolamento social, que tornou-se um meio de proteção predominante diante dos desafios da pandemia do Covid-19. No entanto, essa noção de isolamento tem encontrado desafios no contexto brasileiro, frente ao grande número de habitantes em condições de vulnerabilidade nas periferias das grandes cidades. O foco dessa live vai ser, portanto, a situação das favelas, que exige uma estratégia de isolamento diferente, estabelecida nos espaços ditos formais das nossas cidades. E temos aqui um convidado, não conseguiria pensar no nome melhor, na verdade, para termos essa conversa hoje, que é o Jailson de Souza. E eu pesquisei algumas formas de fazer uma apresentação com o Jailson, mas se você me permitir, eu vou ler a apresentação do seu Lattes, que eu achei a melhor de todas as apresentações. Tá, ok. O que ela subverte, na verdade, é o que a gente espera de uma apresentação de Lattes. Então, na apresentação de Lattes, Jailson de Souza, né? Negro, filho de imigrantes nordestinos, nascido e crescido na periferia do Rio de Janeiro e estudante de escola pública. Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em educação pela Ponte Física da Universidade Católica do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela John Jay College da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iorque. Professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, fundou o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, foi secretário de Educação de Nova Iguaçu, subsecretário executivo da Secretaria Estadual de Assistência Oficial e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, fundador e atual diretor-geral da Universidade Internacional do Rio de Janeiro, a ONU pelo feliz, em MJA. Tem experiência, estudos e múltiplas publicações de livros sobre temas como educação, segurança pública, representações, práticas sociais e territórios urbanos. Então, só aí já tem material para a gente discutir, sobre a escolha dessa apresentação tão pessoal, diante do que a gente espera de uma apresentação acadêmica. Você quer falar alguma coisa? Ou o que eu for, Filipe? Toda a minha formulação teórica, na minha vida inteira, tem a ver com a minha origem. Então, eu acho que muitas vezes, nós, intelectuais, ativistas, acostumamos a expressar um determinado tipo de pensamento como se ele fosse quase que abstrato, neutro, sem identificação com a realidade. Todos nós, profissionais, em qualquer campo da vida, nós carregamos, com maior orgulho ou menor orgulho, as nossas origens. Então, quando eu afirmo um intelectual na cidade, eu estou afirmando, afirmar que é negro é fundamental. Porque é muito diferente ser um intelectual sendo um negro em cidade. É muito diferente ser um professor universitário, ser um doutor oriundo da escola pública. É muito diferente ser um estudante da escola pública, nascido e criado numa favela no Rio de Janeiro, e passar toda a minha vida na periferia, maior parte dela na periferia, e vivendo na periferia. Então, eu olho a cidade, todos os meus conceitos, todas as teorias, todas as formulações que eu produzi, foi a partir desse lugar de origem, do meu reconhecimento e orgulho desse lugar de origem, da minha timida, da minha condição de negro, e também todo um processo de formação dialogando com a sociedade civil. Eu fui professor da universidade há muitos tempos, me apresentei ano passado, muito mais, 27 anos eu estive na UF, mas há 38 anos como professor. Mas eu sou, acima de tudo, um ativista social. Quer dizer, toda a minha vida foi dedicada a como é que é possível construir uma cidade mais humana, mais fraterna, mais justa, mais democrática. Então, todo o meu processo de produção, eu tenho mais de 10 livros publicados, tem livros que discutem fundamentalmente a cidade, mas especialmente os sujeitos da cidade, quem são esses sujeitos, como é que eles constituem, e principalmente, aí a gente está dialogando no âmbito de um prêmio de arquitetura, como é que é possível construir uma cidade efetivamente que atenda os interesses da maioria da população. Para isso, nós temos que fazer alguns esforços fundamentais, que é principalmente superar as representações usuais que ordenam a leitura que a gente faz da cidade. e isso é um pouco o que eu quero conversar hoje aqui. Tradicionalmente, os arquitetos são pessoas oriundas dos clubes dominantes, brancos, das classes médias, que vivem em espaços formais, que vivem em territórios, casas, residências, marcados por um nível basicamente de uma vida nuclear, de uma família nuclearizada. Normalmente, é assim que se vive nas famílias de classe média, no mundo formal. Então, o nosso desafio fundamental é como é que a gente pode construir um pensamento e aí a partir disso, projetos arquitetônicos que dialoguem de fato com as experiências de morada dos moradores das periferias e favelas. Me parece que esse é o eixo fundamental do nosso diálogo aqui. O princípio fundamental é o simbólico que institui o real. A forma como a gente imagina o real, como a gente pensa o real, como a gente interpreta o real, faz com que isso nos oriente em dar nossas ações. Tanto no âmbito da gestão pública, no campo das políticas públicas, como no âmbito dos projetos arquitetônicos, no âmbito do projeto que a gente vai desenhar. Eu vou falar sobre isso aqui, inclusive, que eu tenho um diálogo muito forte com os urbanistas. Como eu sou geógrafo de formação e como eu trabalho muito no campo da sociologia, da educação doutorada, da sociologia urbana, eu terminei construindo de feriadas formas o Observatório de Favelas, que essa organização que eu fundei lá em 2001, dialoga muito com a produção de urbanistas e arquitetônica no Rio de Janeiro. Então, me parece que a gente vai poder fazer um bom debate sobre isso hoje. com certeza. Então, a gente já temos aqui muito material para começar a discutir. Eu queria, para a gente começar a falar um pouco dessa questão da vida nuclear, da vida nuclear, dessa dimensão muito livre mesmo, eu queria trazer um dado que foi uma matéria que eu peguei no Globo no dia 22 de junho, ou seja, até agora, que o isolamento cai no Rio e números de casos confirmados que o Covid-19 voltam a subir. Então, isso é justamente um alerta para o efeito das recentes flexibilizações do isolamento social e a gente está sentindo um pouquinho mais ou menos 15 dias para começar a sentir o efeito. Você relaxa mais ou menos 15 dias depois e começa a sentir o quê? Desse relaxamento. E aí, chegaram, enfim, a patamares bastante alarmantes mas todas as vezes que a gente fala dessa grande política que é a recomendação da OMS que é distanciamento social e isolamento social. Então, a questão é as pessoas relaxaram porque saíram do seu isolamento social e do seu isolamento domiciliar. Mas, assim, isso me parece que é, de qualquer forma, um pensamento para quem está estruturado dentro de um ambiente formal que tem incômodo só para você em uma casa, né? A gente sempre volta para essa questão de quem são as pessoas que têm condição de se isolar, né? De praticar o distanciamento social e o isolamento que tem um cidadão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e eu estou sempre levando em conta que a gente está conversando com arquitetos e urbanistas em geral é que tipo de cidade nós vivemos e que tipo de cidade nós aprendemos, né? O primeiro limite fundamental na forma como a gente apreende a cidade é que ela é estruturada a partir de três elementos básicos, né? A cidade é considerada modelo, a cidade é considerada ideal, que é o acesso a equipamentos urbanos, o acesso a serviços urbanos como segurança pública e outros mais, saúde, educação e o acesso à renda. E o sujeito que a gente concebe cidade é um sujeito reduzido à condição de consumidor. Então, se você pegar qualquer elemento que discuta índices de desigualdade de São Paulo, ele vai pegar o acesso a equipamento, o acesso a serviços, o acesso à renda e vai falar jardins, nota 9.9, capom redondo, nota 3, nota 4, São Miguel, nota 4, nota 4,5, Higienópolis, nota 9, Barra da Tijuca, nota 9, Gávea, nota 10, Maré, nota 3, Calemão, nota 2, e assim sucessivamente. Quer dizer, como a representação de cidade, a apreensão de cidade é feita a partir da redução ao consumo, consumo de equipamentos, consumo de serviços, consumo de renda, você tende a construir um olhar para a cidade em que elementos fundamentais para a vida nela são desconsiderados. quando você reduz a experiência da cidade, a experiência do consumo, e os urbanistas fazem isso o tempo todo, os arquitetos também fazem isso o tempo todo, você deixa de reconhecer outras dimensões fundamentais para a vida na cidade que não se fazem tão presentes, por exemplo, nos bairros de classe média. Então, se a gente considera acesso à equipamento, acesso ao serviço e acesso à renda, nós vamos ter na zona sul do Rio de Janeiro, nas áreas mais ricas de São Paulo, uma forte presença desses elementos. Mas se você considera, por exemplo, o padrão de convivência, ou índice de sociabilidade, o uso do espaço público, você tem exatamente ao contrário. Então, qual é o problema? Então, se você pega, por exemplo, todo o processo de construção, todo o processo de construção da arte contemporânea urbana é feita, vem das periferias. Por quê? Porque lá tem muito maior capacidade de viver o coletivo, de viver no espaço público, por várias razões. Existe o que eu chamo no espaço periférico, nas favelas e outros espaços, uma solidariedade orgânica, porque as pessoas demandam, precisam das lutas. Como elas precisam necessariamente dos seus vizinhos para acessar recursos, para acessar direitos, para acessar serviços, há um processo de produção muito mais coletivo. Então, por exemplo, se a gente considerar uma vida na cidade e os índices de desigualdade, se a gente colocasse dois itens, por exemplo, o grau de sociabilidade das pessoas, dos idosos, onde a gente teria mais? Num Capão Redondo, no Campo Limpo ou em Genópolis? Se a gente considera a capacidade da criança brincar na rua, onde a gente teria mais? Nos jardins ou em São Miguel ou em Itaí Paulista? Quer dizer, objetivamente, nós temos um olhar para a cidade, uma produção da cidade em que a gente reduz a lógica da vida ao consumo, reduz o sujeito à dimensão do consumidor e, especialmente, o que nos interessa aqui, reduz a dimensão de casa à moradia individualizada. individualizada. Então, é muito comum a gente construir projetos arquitetônicos e uso muito como exemplo existente na Maré, que os moradores chamam de Jolinho, Tijolinho, Casinha, mas eles têm o nome oficial de Nova Maré, que é um grego, Demetrios, que morreu há pouco tempo, que ganhou um prêmio internacional. Se você passar pela linha vermelha, ali na altura da UFRJ, onde fica a Maré, perto do aeroporto internacional do Galeão, você vai achar uma beleza aquelas casinhas, aquela arquitetura. Ela é quase um lego, ela é feita de forma diagonal. E outra coisa fundamental, ela não tem laje. De acordo com o arquiteto, porque ele não fez laje? Porque ele tinha medo do adensamento. Mas por quê? Porque a concepção de família dele é de uma família nuclear. Uma família que tem o pai, a mamãe, os dois filhinhos. Só que a experiência de vida nas favelas e periferias em geral são experiências de vidas multigeneracionais. São várias gerações a avó, muitas vezes a bisavó, a mãe e a filha vivendo no mesmo imóvel. Então, a laje numa condição dessa é fundamental. A possibilidade de ampliação do imóvel é fundamental. Por quê? Porque a laje, antes de tudo, é reserva de valor. Você pode vender aquela laje. A laje, antes de tudo, é espaço de herança. É o que a família, os pais podem deixar para os filhos, para os netos e permitir que continuem a casa digna. E, além disso, é área de lazer. Eu costumo falar que aqui na Rocinha se fez uma vez um miscelage. Quer dizer, as pessoas usam para diferentes formas de lazer, de convivência, de encontro. Aí o arquiteto que pensa aquela coisa, que ignora a dimensão da vida na favela, que ignora a dimensão das práticas sociais na favela, que ignora as dimensões de parentesco, vivência, de solidariedade na favela, faz uma casa que não prevê a laje. Pelo contrário, ela faz a casa de forma tal para evitar que os moradores tenham condições de pôr a laje, o que é perverso. Mas o que acontece é que os moradores são muito mais espertos, muito mais sagazes, e hoje você anda lá e tem um monte de casa com lajes, apesar do esforço dele. Porque a laje se torna muito necessária. Então, pensar em produção da cidade requer que a gente pense em outros mecanismos da vida que não se reduza à dimensão do acesso a equipamentos, serviços e renda. A convivência, e isso se expressa mais ainda numa situação como essa pandemia, se torna mais necessária para a gente viver de uma forma plena. Então, o que acontece hoje também é que toda a discussão da pandemia, toda a reflexão da pandemia atravessada por um discurso ou narrativa que eu chamo de sociocêntrica. A representação sociocêntrica é porque os grupos dominantes da cidade que vivem nas áreas formais, que têm maior renda, maior capacidade de consumo, maior capacidade de acesso aos serviços, tendem a pensar a pandemia numa perspectiva de isolamento individual. O problema fundamental é que a favela se organiza de forma diferente. Não é que a densidade das casas da favela, seja muito no Rio de Janeiro, por exemplo, seja muito diferente dos bairros formais, mas eles são menores. Então, você tem um imóvel de dois cômodos, por exemplo, você tem três, quatro pessoas. Então, é claro que existe uma perspectiva diferenciada de estar nesse lugar numa situação como essa e uma casa como a minha hoje, como ela no Flamengo, um espaço muito grande como a de tantas pessoas da classe média. Óbvio seria que você tivesse que pensar a pandemia a partir de uma responsabilidade do Estado numa perspectiva territorial e não individual. Então, como é que seria pensar a pandemia aqui no Rio de Janeiro, na Maré, que é a favela onde eu estou vinculada há mais de 30 anos, onde eu vivi muito tempo. Você teria que pensar a pandemia isolando o território da Maré, fazendo um processo de presença do Estado nas entradas da favela, e é muito fácil porque as favelas em geral têm poucas entradas. Você poderia criar um mecanismo de testagem na entrada, de conferir a temperatura das pessoas e de fazer um acompanhamento sistemático com pessoas que tivessem algum tipo de contaminação pelo vírus. Então, você, em vez de querer que toda a favela fosse pensada a partir da casa de indivíduos localizados, na Maré moram 140 mil pessoas em 3,4 km. Quer dizer, é uma média de mais de 40 mil pessoas por quilômetro quadrado. É óbvio, e muita gente jovem. Os idosos na favela historicamente já vivem muito isolados. Porque como a favela é muito densamente povoada e tem uma mobilidade muito grande, é muita moto, é muita bicicleta, é muito carro, é muita gente. Então, os idosos, muitas vezes, têm muita circulação de armas, dependendo do tipo de favela que tem, dependendo da ação genocida da polícia, que nós temos a polícia genocida no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro está matando, esse ano, cinco pessoas por dia, em média. e isso que nós estamos três meses, três meses, e isso de janeiro a maio. Então, nos dois meses, mesmo com, mesmo com a pandemia, a polícia mantém a média de matar cinco pessoas por dia no Rio de Janeiro. Então, nós temos uma polícia que não garante a segurança, os serviços de segurança dentro das favelas. Então, os idosos tendem já a ficar confinados, mas os jovens não. Então, a imensa maioria das casas tem essa presença, tanto de pessoas mais velhas, como pessoas mais jovens. Como é que você pensar, então, num tipo de confinamento, nos mesmos termos que você pensa no confinamento no bairro da Zona Sul, na Barra da Tijuca? Quer dizer, é óbvio que o Estado teria a responsabilidade de pensar em mecanismos de isolamento social que vá para além da dimensão da moradia individualizada. Mas como a concepção da cidade é toda construída a partir da perspectiva individual, é construída a partir da lógica da moradia de uma família nuclear, você termina não criando os mecanismos necessários para garantir que, de fato, a população se proteja. Então, a população não tem como se proteger. É claro que, dentro da favela, por mais que haja e tenha, continue muitos esforços, principalmente na sociedade civil, que, obviamente, os CRAs, que são instrumentos da assistência social, por exemplo, basicamente, a prefeitura do Rio de Janeiro não funciona. Aliás, a prefeitura do Rio de Janeiro não funciona, pronto. É uma prefeitura completamente insensível às demandas fundamentais da população. E como ela é absolutamente incapaz, incompetente, durante a ação dela, durante a pandemia, tem sido de se isentar da sua responsabilidade de pensar formas diferenciadas no espaço popular para atender essa população. Então, nós temos um quadro cada vez mais grave que a população não respeita o Estado, ela não tem condições, em geral, de respeitar. por um, dois, três meses um tipo de confinamento localizado na moradia, e é claro que isso termina gerando um processo de crescimento. A vantagem que tem a favela, de certa medida, é o contrário do Marra como Copacabana. O percentual de idosos em Copacabana é três vezes maior do que a Maré, por exemplo. Então, nós temos uma situação que é ainda a presença pequena dos idosos justamente aqueles que têm maior propensão a ser contaminados. Mas tem uma coisa mais perversa. Os dados indicam que se a doença foi trazida para nós pela classe média, pelos setores capazes de viajar para o exterior, o seu processo de fusão e propagação impacta fortemente os grupos sociais que têm menor renda. Nós temos uma perversidade nesse país de considerar que o envelhecimento é uma questão cronológica, quando o envelhecimento é uma questão política, econômica, social. Objetivamente, é muito diferente uma pessoa que ganha mais de 10 mil reais, mais de 10 salários mínimos, de 20 salários mínimos, e uma pessoa que ganha um salário mínimo. E hoje, nós tivemos uma reforma trabalhista, indecente, imoral, que faz com que um trabalhador manual se aposente com a mesma idade que um trabalhador intelectual, um trabalhador da universidade, um trabalhador do poder judiciário como um juiz, um procurador, e mais tarde do que um policial federal, por exemplo. Isso é uma insanidade. O que nós estamos, então, fazendo com que... Eu estava vendo uma estatística agora, há pouco, eu estou com 60 anos, então, de 51 a 60 anos, pessoas na minha faixa de renda, eu estava vendo, não morreu nenhum no Rio de Janeiro. E já da parte de renda de até dois salários mínimos, eu morri de 75. Quer dizer, isso é uma desumanidade, porque simplesmente o critério de renda é que define as condições efetivas de se sobreviver à pandemia ou não. Então, não é o vírus que vai definir nas mortes. É a estrutura de cidade, a representação que se tem na cidade, é um Estado que simplesmente desconsidera solenemente as condições concretas de vida da população mais empobrecida, porque não existe população pobre, existe população empobrecida, porque o Estado sistematicamente trabalha de forma vigorosa para reproduzir a desigualdade, esse é um tema fundamental, no meu livro, estou lançando um livro agora, logo depois da pandemia, que se chama A Favela Reinventa a Cidade. E o que eu tento mostrar nesse livro é que nós temos o mecanismo de produção da desigualdade, a desigualdade é produto do acúmulo de capitais, quer dizer, quanto mais capitais você tem, capital social, capital econômico, capital político, capital informacional, capital cultural, capital simbólico, melhores condições que você tem de vida e vice-versa. Se você não tem, então nós temos uma realidade de reprodução do capital e o machismo estrutura essa desigualdade historicamente. O racismo institucional é fundamental, o racismo institucional e o machismo não são elementos apêndice à desigualdade, não são elementos acessórios à desigualdade, eles estruturam uma desigualdade. Assim como o que eu chamo de patrimonialismo institucional. O que é patrimonialismo historicamente? É uma forma de que sujeitos capturam o Estado para atender a interesses particulares. Ele se expressa através do nepotismo, basta ver o Bolsonaro da vida, por exemplo, com seus filhos, ele se expressa através do fisiologismo, através do clientelismo. A classe política moderna questiona muito o fisiologismo, o nepotismo, os governos modernistas como o PSDB criticavam muito essas práticas patrimonialistas. só que eles criaram os partidos tradicionais e a classe dominante tradicional uma forma de patrimonialismo muito mais sofisticada, que eu chamo de patrimonialismo institucional. É um processo sistemático, regular, continuado, de transferência da riqueza da sociedade, da toda a sociedade, para um grupo muito específico. Quem é esse grupo? São os homens, brancos, ricos, heteronormativos. Esse é o nosso grupo dominante e como é que ele se favorece da riqueza social, produzida socialmente, transferida para ele? Através de cinco, cinco ações perpetradas principalmente pelo Estado. A primeira é a alocação de equipamentos e serviços na cidade. Quando eu falo que a cidade é definida a partir do acesso a equipamentos e a serviços e renda, nós temos um processo sistemático de onde a população com maior renda tem maior alocação de equipamentos e serviços. Por isso, não é casual que no Rio de Janeiro se definiu que os Jogos Olímpicos aconteceriam, especialmente onde? Na Barra da Tijuca. E não é casual que na época o Sérgio Cabral, que tinha condições de fazer com cinco bilhões transformar os treinos da Central do Brasil em metrô e eles carregam cerca de quatro milhões de pessoas, três a quatro milhões de pessoas diariamente, ele optou por gastar dez milhões para construir um rabicho do metrô para a Barra da Tijuca. é que fez com que um prefeito como César Maia tenha optado por gastar setecentos milhões à época para criar um centro cultural, um equipamento cultural na Barra da Tijuca, que você só pode acessar de carro. Enquanto ele gastava três milhões e meio para fazer dez equipamentos precários, provisórios, lonas culturais em dez bairros periféricos da cidade. Não satisfeito com isso, e diante da manifestação da Associação de Moradores da Barra da Tijuca, ele criou uma via para automóveis de acesso à Barra da Tijuca pedagiada dos dois lados. Você gasta quinze reais para entrar na Barra através da linha amarela com dinheiro público. Então, estou falando mais de trezentos milhões para fazer essa via que é a linha amarela. Então, só aí eu estou falando de um bilhão gasto para valorizar especialmente as áreas das pessoas mais ricas. Isso é um processo sistemático de transferência de bilhões de riqueza de todos para as áreas mais ricas da cidade. Isso chama-se alocação de equipamentos e serviços desigual. O segundo elemento fundamental que nem os governos da esquerda, do PT, do PCdoB, dos partidos enfrentaram, é a nossa estrutura tributária. A estrutura tributária brasileira tem um processo que só tem aqui e me parece na Ucrânia, que é não taxa os dividendos, por exemplo. Então, você tem uma política tributária em que 70% dela é de impostos indiretos. Então, penaliza a todos iguais. Como nós não somos iguais, alguém que ganha mais de 10 mil reais, alguém que ganha 1 mil reais, está pagando a mesma taxa de imposto sobre energia, sobre telefonia, sobre alimentação e assim vai. Então, nós temos uma estrutura tributária que só tem três alíquotas do imposto de renda. Então, uma pessoa que ganha 5 mil paga 27,5 e a que ganha 50 mil paga 27,5. Então, ela é feita efetivamente para garantir e preservar os interesses desse grupo específico. Principalmente os ricos, brancos, em sua grande maioria, obviamente. E que são, em geral, que estão no poder homens e héteros normativos. Outro elemento fundamental é a política de juros. Nós temos historicamente esse país, agora o juros está baixíssimo, porque a gente está numa depressão, quase, estamos entrando na depressão, o PIB vai cair 9, 10%, agora que chegou esse nível. Mas, historicamente, nós temos os juros mais altos do mundo, junto com a Turquia. E o que significa juros altos? Em nome de combater a inflação. Mas os Estados Unidos, Europa e Japão também têm interesse em combater a inflação e nunca tiveram juros tão altos como a gente. Isso significou, historicamente, 400 a 500 bilhões de reais por ano, muito maior do que a gente gasta com a Previdência, para transferir para quem? Para o capital rentista. Então, nossos bancos, que lucram recorde ano a ano, não é porque eles são extremamente competentes, é porque é um processo sistemático de transferência, através da política de juros, da riqueza de todos para grupos específicos. E nós temos a política de crédito. nós temos as 500 maiores empresas brasileiras, menos de 5%, 4,7% são empresários negros. O BNDES, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica, outros bancos públicos, transferem, historicamente, centenas de bilhões de reais para as maiores empresas desse país. E não tem uma política de crédito para os empresários, especialmente empresárias negras, que estão localizadas nas periferias e favelas. Mais que isso, nós temos mais de 3.500 empreendimentos comerciais econômicos na Maré. Mais de 3.500 de acordo com o censo que o Observatório de Favelas fez com a rede da Maré. Não temos uma agência bancária. Se o empresário da Maré, quando ele quer depositar o dinheiro que ele recebe, nós estamos falando de milhares, tem empresas grandes ali, ele tem que ir lá em Morso Sesc, que é do outro lado da Avenida Brasil, correndo o risco, obviamente, de ser assaltado, de ter problemas. Esse tipo de lógica que faz com que a gente não tenha direito à agência bancária ou não tenha direito, eu estou falando de 140 mil pessoas, não tenha direito nem a um poste do Correio, é fruto dessa concepção de cidades. Então, nós estamos, eu estou falando, de alocação de equipamentos e serviços, de política tributária, de política de juros, de política de crédito. E outro elemento que é fundamental e ajuda a entender isso é o que eu chamo de ideologia meritocrática. Eu costumo brincar que a maior prova que nós negros somos honestos foi o Lava Jato. Quantos negros você teve no Lava Jato? Você não tinha um? Agora, se você pega as cadeias, por exemplo, nós estamos lá porque o crime da paisagem é que é punido com a cadeia. No Lava Jato nós não tínhamos um negro. Também não tínhamos nenhum procurador negro, nenhum juiz negro, nenhum promotor negro, nenhum advogado de defesa negro. Porque a lógica como se estrutura nosso Estado é a partir do acesso a equipamentos fundamentais através da branquitude. Então, imagine um cara como o Moro que estuda em uma boa escola privada que encaminha para o vestibular para a universidade em geral universidade pública que é de mais qualidade mas que ele não precisa trabalhar em momento algum nessa faculdade. Ele tem acesso a estudar inglês, espanhol, ele pode viajar, ele tem acesso minimamente a um capital cultural que permite surfar pelo aquele curso. Ele termina, ele não precisa trabalhar muitas vezes, ele pode simplesmente ficar estudando dois, três, quatro anos para passar no concurso juiz. Qual é a banca desse concurso juiz? Seus pares, é ele no espelho. São homens em geral, brancos como ele, da mesma classe social, com a mesma cabeça, com a mesma lógica e ele é aprovado. E vai para a mesma bolha e esses seres da mesma bolha, brancos, classe média, alta ou ricos, homens, hétero-normativos, muitas vezes, vão botar na cadeia mais de 700 mil pessoas por crimes leves, garantindo prisão provisória que faz com que eles sejam julgados e já tenham cumprido a pena, porque muitas vezes só tem menos tempo de pena, muitas vezes são absorvidos, já passaram dois, três, quatro anos na cadeia, ou recebem a pena de dois, três, quatro anos e não deveriam estar na cadeia, são mantidos pela branquitude. Se a gente não tiver clareza desse processo, processo sistemático, que faz com que os mais ricos e os mais brancos estejam nos principais cargos do Estado, no poder judiciário, no poder educativo, no poder legislativo, porque tem o capital social. Aquele deputado que se reelege, ele vai colocar o filho do amigo dele, vai colocar a sobrinha dele, assim sucessivamente. Esse grupo social, e isso que eu chamo de patrimonialismo institucional, é que constrói a lógica do Estado, é que constrói a política pública. Por isso, é impossível para esse grupo social pensar na política de jornamento, voltando à questão, que leva em conta os interesses fundamentais dos trabalhadores, que leva em conta os fundamentais dos interesses dos moradores de favelas e periferias. Então, não é basta uma questão de boa vontade ou de má vontade. É que na perspectiva de mundo, na visão de mundo, na lógica sociocêntrica que orienta essas pessoas, eles só veem a favela e periferias a partir do que eu chamo de paradigma da ausência. A favela, e isso muitos arquitetos, muitos urbanistas pensam da mesma forma. Como trabalha na ideia de cidade? A partir da locação de equipamento, serviço e renda, e como a favela e as periferias têm menos acesso a equipamento, serviço e renda, logo, ela é o espaço da não cidade. Ela é o espaço da precariedade, ela é o espaço da falta, ela é o espaço da ausência. A esse paradigma de ausência, nós produzimos, como forma de rebater, no observatório de favelas, isso foi muito significativo no final da década de 90, início dos anos 2000, o que eu chamo de paradigma da potência. É uma visão de mundo que reconhece que, para além do acesso a equipamento e serviço, a favela tem muita inventividade, tem muita criatividade, tem muita solidariedade, tem muita produção intelectual e muita produção prática de soluções para os problemas ali presentes. Então, a favela não pode ser pensada a partir simplesmente da falta, simplesmente da carência. Porque a capacidade de produzir soluções e, principalmente, de produzir alegria, vida, invenções, na cultura, no lazer, nas práticas de trabalho, nas formas de solidariedade para lidar com as crianças, nas formas de encaminhamento da solução de problemas de convivência. Nós estamos falando de um lugar que mora 40 mil pessoas e nós não temos efetivamente acesso à polícia. A polícia só entra como força de opressão. Então, as pessoas têm que resolver os conflitos. E os mecanismos de solução ao conflito são mecanismos sofisticados. E, agora, nós temos uma realidade também que faz com que o Estado, controlado por essas classes dominantes, pense e defina o crime a partir dos seus próprios interesses. Por isso que na Lava Jato nós não temos presos negros. Mas o crime fundamental que a polícia combate e se caixa bilhões é o tráfico de drogas ilícitas no varejo. Não é o tráfico de armas. Não é a corrupção que drena milhões e bilhões do Estado, historicamente. Não é o processo de fraude no sistema financeiro e no sistema previdenciário. Não é o assassinato das mulheres, especialmente feminicidas, que só cresce. Então, nós temos uma taxa de resolução dos crimes nesse país de assassinato 8% apenas. De cada 100 assassinos, só 8% são levados ao Banco dos Reis e são condenados. Porque isso não é prioridade. Mas o tráfico de drogas no varejo, que é feito como andade geral por jovens negros, isso é prioridade. E por isso que o BOP, mesmo durante esse processo de pandemia, essa tragédia, continuou fazendo operações nas favelas do Rio e só parou quando o ministro, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, rompeu com esse absurdo. que um lugar onde moram 40 mil pessoas como a Maré ou como o Alemão em média, por quilômetro quadrado, permitir que homens armados de fuzis dominem aquele território. E permitir que homens do Estado armados de fuzis invadam esse território. E mata simpunemente. E acha que é natural, porque afinal é fruto da lógica moral que é de impedir o acesso daquelas pessoas às drogas. Ou impedir que criminosos continuem dominando naquele território. O que é mentira. Porque quanto mais você combate dessa forma belicista, violenta, mais se reforça o poder do tráfico de drogas. E principalmente no Rio de Janeiro em nome disso não se combate a milícia. Então historicamente nós temos uma força do Rio de Janeiro que é a força muito mais poderosa do que o tráfico. Porque está entranhada em todos os mecanismos políticos, instituições sociais. Basta ver o Queiroz que está preso agora e a proximidade dele com o maior perigoso assassino da milícia que era o Capitão Nobre que foi assassinado. Você mantém um vínculo com forças políticas que estão num nível cada vez maior de poder vinculado cada vez mais à milícia que não tem combate. Então nós temos um processo de estrutura social em que a favela é pensada sempre a partir do lugar a ser combatido a ser no limite eliminado. Então a favela venceu mesmo assim. A gente teve nesses 100 anos desde que a favela no início do século XX chama a atenção no Rio de Janeiro se visibiliza nós temos mais de um milhão hoje e 500 mil pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Nós temos cada vez mais estruturas sofisticadas de acesso a equipamento e serviços variados. A favela venceu. Mesmo assim as pessoas continuam estigmatizando e entendendo a favela como elemento nefasto como elemento negativo no âmbito da cidade. Quando a favela é que pode inventar a cidade. Esse livro que eu vou lançar agora chama-se com Jorge Barbosa e Mário Pires chama-se a favela reinventa a cidade. Porque o que a cidade mais precisa e está demonstrada agora é a perspectiva da convivência. É a perspectiva da solução coletiva. É outra forma de lidar com o espaço público. Que as classes dominantes historicamente lidam com o espaço público como espaço de circulação. E os arquitetos e urbanistas ajudam a alimentar essa perspectiva de umas ruas e vias onde só circula. Quando nas favelas e periferias os espaços vias são espaços de encontro. São espaços de criação. São espaços de convivência. As festas quando a UPP por exemplo chegou nas favelas a primeira providência do capitão no Teocamete era simplesmente proibir as festas nas ruas. Só que as casas são pequenas. Então fechar uma rua e fazer uma festa de aniversário fazer algum tipo de comemoração faz parte daquele processo de convivência. E o comandante da UPP simplesmente se negava a reconhecer. Porque o que aconteceu? Ele se achava o dono da favela. Ele sentia então era um estado policial estabelecido que não tinha como dar certo. Porque se discutia a perspectiva de segurança pública na lógica do controle dos corpos e identificados pela lógica do Estado. Então essa lógica do controle dos corpos fazia com que muita gente nas periferias do Rio de Janeiro nos países ricos do Rio de Janeiro apoiasse as unidades policiais pacificadoras que é um termo horroroso. Porque quando se fala em pacificar parece que o morador da favela é inerentemente violento. Quando a pessoa fala pra mim a maré é violenta eu falei não você tá querendo dizer que a maré e seus moradores são frutos da falta de política e segurança pública que o Estado deveria garantir e por isso é o lugar mais afetado pela violência do que o bairro de classe média isso eu entendo. Agora não debite a gente que é vítima da violência que é vítima da falta de ação do Estado de garantir a violência como se nós fossem inerentemente violentos por isso a polícia tivesse direito de entrar com armas com fuzis e matar quem quisesse isso é perverso por isso que comecei falando que o simbólico institui o real porque cada vez que a gente vai construindo essas representações a gente vai pensando a intervenção nos espaços populares a partir do controle dos corpos a partir do controle dos territórios a partir do controle das vias a partir do controle das casas por isso que o grego lá o Demétrio fez aquele tipo de casa fez aquele tipo de habitação eu falo muito é hora de abrir aí vamos lá então só vou fazer não é só para quem chegou porque chegaram algumas pessoas a gente está conversando com Jair Fundo Souza e estamos aqui discutindo as questões do isolamento social e como funciona ou não funciona no caso dos problemas e agora a gente pode abrir para as perguntas mesmo deixa eu ver aqui a primeira pergunta é de Vitor Poeta os grandes centros estão fadados pelo fracasso capitalista nesse sentido o que podemos aprender com os povos originários se você quer que eu responda uma a uma assim é melhor né eu vou tentar ser breve temos por enquanto três perguntas então a gente eu vou fazendo breve e você vai trazendo por que será que o governo de extrema direita representado no Ministério do Meio Ambiente por Ricardo Salles ou no Ministério de Educação pelo falecido que falava que odeia o termo nações indígenas povos indígenas direitos indígenas porque eles tem tanto ódio dos povos originais seja dos indígenas seja dos quilombolas seja dos calçados esses povos tradicionais porque existe um saber e uma perspectiva que rompe radicalmente com a perspectiva do consumo e radicalmente com a lógica das hierarquias estabelecidas entre quem tem mais e quem tem menos não é casual que eles achem que essas pessoas são inúteis numa sociedade marcada pelo produtivismo em que a natureza é vista como fonte de recursos você não pode permitir a existência de pessoas que aprenderam a lidar com a natureza de outra maneira e que a veem como fonte de vida então o ódio desses setores que chamam esses povos de primitivos atrasados decorre justamente da incapacidade de saber lidar com a natureza numa perspectiva emancipada numa perspectiva colaborativa e entender que nós somos guardas longe da vida por isso que tradicionalmente esses povos essas pessoas vão assumir uma perspectiva de destruição dos povos originais e não reconhecer sua capacidade de construir novas soluções e o que que explica que a favela e a periferia seja diferente que justamente nas favelas e periferias ainda se preserva formas de vidas coletivas solidárias orgânicas que é típica das cidades do interior por exemplo que é típica das populações negras que é típica das experiências negras vividas desde os terreiros e desde as experiências construídas como respostas à dominação branca à dominação da exarquia do Estado então me parece que o que a gente tem que aprender é justamente construir um espaço público de cidade onde há amorosidade e essa questão é fundamental o governo Bolsonaro junto com suas milícias ele trouxe para o âmbito da vida pública um elemento fundamentalmente que é uma ação primária não sei é uma emoção primária que é o ódio o ódio está confinado como amor a bondade a generosidade ao âmbito da vida privada eles conseguiram trazer esse sentimento para o ódio o que nós precisamos então é aprender com os povos originais é a trazer a dimensão da amorosidade pela natureza da convivência com o espaço público por isso que arquitetos urbanistas que estão aqui tem que parar de pensar no espaço da favela como espaço sem natureza a maré foram feitos três grandes conjuntos habitacionais a partir da década de 90 três conjuntos nenhum previu uma árvore eu saí nesse verão por exemplo do Parque União que é a maior favela da Maré tem 30 mil pessoas estava a 46 graus no termômetro do meu carro quando eu cheguei no Flamengo que é um bairro onde eu moro estava a 37 isso é racismo ambiental isso é falta de aprendizado com os povos originais por que lá é tão por que não se previa árvore porque os arquitetos acham que lá não precisa os urbanistas que pensaram aquilo pensaram as árvores para a rua onde eu moro tem muito mais árvores na rua onde eu moro do que tem todo o Parque União isso é concepção de vida e isso é obra de urbanista isso é obra de arquitetos não dá para desconsiderar que isso é cruel então aprender com os povos de gerença que leva em conta que a gente precisa tanto do convívio com a natureza e a construção de mecanismo para isso porque o morador da favela disputa o espaço da natureza para a habitação porque ele tem que ter mais concreto porque ele tem que ter mais espaço os arquitetos tem que ter uma solução para isso que garante esse direito ao espaço e ao mesmo tempo proteja a perspectiva da justiça ambiental e rompa com o racismo ambiental que é um termo cada vez mais significativo para pensar a violência que se faz em relação aos espaços nas favelas e periferias e com os povos originais excelente vamos então para a nossa segunda pergunta que é de Mimendonça você poderia falar sobre as desigualdades e a pandemia a pressão de abrir o comércio e o retorno das aulas risco das vidas e prova nossa mil possibilidades de a primeira coisa que a gente entender que na sociedade produtivista e não é casual que tanto Trump como Bolsonaro tenham se associado tanto em relação à defesa da renda da economia mas há um determinado tipo de ser social que é o homem econômico a gente estabelece a relação com a vida a partir da relação de custo-benefício tanto Trump como Bolsonaro sabem que o que eles estão produzindo com sua política de simplesmente abrir a economia antes de tudo significa a morte de muita gente mas ele sabe tão bem quanto todos aqui de que essa morte vai ser principalmente no caso dos Estados Unidos de negros e latinos e no caso do Brasil de negros e idosos principalmente pobres empobrecidos, negros como os dados demonstram então então pra ele uma perspectiva de pensar a questão da economia que garante o processo de reeleição do Trump e mesmo que se perca vidas obviamente não há nenhuma possibilidade de outra escolha então o que está colocado aí é sempre a mesma questão uma perspectiva tradicional de pensar o mundo a partir do produtivismo de pensar o mundo a partir da renda de pensar o mundo a partir de quem é útil e quem é inútil e especialmente quem é tem valor e quem é descartável aí você leva em conta a possibilidade de abrir o mais rápido possível a economia é o que está acontecendo agora no Rio e São Paulo na verdade é uma concepção de ser humano porque tradicionalmente a gente pensa o ser humano e o santo negro e o mural das favelas e a periferia a partir de um processo de desumanização eu preciso desumanizar o pobre para conseguir explorá-lo por isso vários estados aprovaram no início da pandemia a ideia que o trabalho doméstico é essencial por isso que o Miguel a criança que morreu no elevador assassinada pelo patroa aquele assassinato porque se fosse um menino de classe média seria considerado assassinato porque se fosse um neto dela não permitiria que entrasse com a criança de cinco anos usar um elevador sozinho é porque efetivamente ela precisa desumanizar a empregada e invisibilizá-la para conseguir explorá-la e o que se faz mais do que alguns seres se monstrualiza esse ser isso se faz com usuários de cara que a monstrualização é um processo de desumanização como acontece com o escravo como acontece com a empregada doméstica hoje mas que é acompanhada de uma perspectiva de descartabilidade o monstro eu posso eliminar o monstro eu posso destruir esse é o usuário de drogas esse é o traficante de drogas esse é a transexual esse é um conjunto de pessoas que a vida não tem valor então eu posso eliminá-la esse é o que está morrendo agora por exemplo na perspectiva de Bolsonaro são os mais pobres são os mais velhos são as pessoas que tem mais possibilidades de morbidade e com isso são as pessoas mais frágeis mais vulneráveis então existe uma lógica perversa absolutamente perversa nessa perspectiva capitalista que o Trump e o Bolsonaro representam e que obviamente com os governadores tanto os prefeitos como os governadores que trabalham nessa mesma lógica estão aderindo e por isso esse processo de abertura precoce é uma violência que atinge principalmente depois que se foi revelando se foi expresso que quem está morrendo mais são os mais pobres aí efetivamente se tem muito mais liberdade para se abrir a economia isso que é perverso isso desimente completamente porque logo no começo se discutia muito como a Covid era uma doença democrática chegou a você se falar sobre isso sim mostrou nem um pouco democrática na verdade ela não foi democrática ela foi perversa porque os mais ricos que trouxeram e contaminaram as mais pobres e aí que se disseminou é mais perversa ainda quer dizer se os mais ricos não tivessem viajado provavelmente eles não seriam que iriam muito mais lenta mas enfim mas isso não é perversidade isso é a lógica de um sistema que é criado para efetivamente funcionar nessa forma por isso que nós temos doenças históricas que não são nunca curadas são as doenças provocadas pela fome são as doenças tropicais por exemplo que não são pesquisadas ao contrário do HIV ao contrário do câncer ao contrário do infarto e assim vai que são doenças democráticas entre aspas as doenças democráticas são muito mais pesquisadas quando o HIV quando o HIV se revelou com uma doença que era uma doença perversa porque atingia todos os grupos principalmente muitas vezes artistas gays e assim vai há um processo de pesquisa muito rápido e no tanto no caso desse tipo de doença quando se percebe que o Covid afeta impacta muito mais os empobrecidos aí vamos abrir vamos abrir está na hora de abrir a economia temos aqui uma outra pergunta existem diferenciações quanto a favela quanto a favela na escala do Brasil a composição morfológica das formações das favelas induzem as dificuldades de projeto planejamento primeira coisa é entender que não existe a favela e sendo os maiores erros historicamente também cometidos no pensamento sociocêntrico é de considerar que esses territórios que são absolutamente plurais heterogêneos e colocar a partir da palavra favela colocar numa condição só muita gente pensa que as favelas do Rio de Janeiro só existem morros quando é mal passa as favelas no Rio de Janeiro hoje no seu processo de expansão principalmente a partir da década de 60 vai para as áreas planas a maré por exemplo está na área plana no Rio das Pedras todas as favelas da zona oeste e assim vai ao mesmo tempo tem favelas que reúnem 100 mil pessoas e tem favelas que reúnem 500 pessoas tem favelas que têm maior acesso por exemplo a condição de arborização de urbanização de melhoria da estrutura e tem outros que é muito mais sofisticado muito mais complexo até porque elas tiveram que utilizar terrenos que eram desprezados historicamente pela especulação pela melhoria e pelo estado então é claro que é mais sofisticado uma vez a gente estava com um programa por exemplo na coleta de lixo o prefeito foi lá na maré e estava reclamando muito que as ruas eram muito sujas ele falou que na cidade de Deus acontecia a mesma coisa que eles limpavam e as pessoas sujavam aí eu perguntei prefeito a gente estava caminhando na rua e falei quantas papeleiras o senhor está vendo aqui na rua não é obrigação da prefeitura colocar papeleira quantas papeleiras foram colocadas historicamente enquanto na zona sul por exemplo tem papeleira para todos os lados na favela não tem uma as pessoas vão colocar lixo aonde porque acho que as pessoas da favela tem que ser mais educadas que as pessoas da zona sul que recebem acesso a equipamentos e serviços para terem entre aspas ordenarem a cidade de outra forma então tem uma forma aí de pensar essa cidade e ele foi a partir daí que a gente discutiu uma forma de coletar o lixo diferenciado do que estava que era muito sujeiro e ele inventou a nova forma e a colúrbia era contra porque falou que era muito mais caro na média falei claro historicamente não se criou condições para ter acesso a esse serviço na favela é claro que vai ficar mais caro por isso tem que ser mais alternativo por isso tem que se vestir mais que essa população tem o mesmo direito porque todos nós nascemos cidadãos nós não somos cidadãos no processo nós não nos formamos como cidadãos pelo direito de nascimento nós somos cidadãos então nós temos direito a coleta de lixo temos direito a salimento temos direito a renda temos direito de trabalho temos direito a moradia temos direito de saúde educação cultura especialmente então por isso essa discussão da renda agora universal de uma renda mínima universal que a pandemia está trazendo é fundamental para todos nós então cabe ao poder público exatamente pensar nas dinâmicas heterogêneas das favelas tanto no caso do Rio de Janeiro das grandes metrópoles como nas cidades pequenas e pensar em caminhos que levem em conta principalmente a sabedoria dos seus moradores a criatividade dos moradores então ter um processo de participação efetiva da população local nas situações nas soluções urbanísticas é central o alemão por exemplo o governo federal com o governo estadual com o governo municipal gastar um bilhão de reais lá com obras de arquitetura de equipamento qual era a prioridade das pessoas no alemão? saneamento 70% do complexo do alemão não tem saneamento qual foi a prioridade do governo? fazer um teleférico que custou mais de 300 milhões de reais um ano e meio depois já estava parado então ele destruiu as formas que os moradores já tinham criado de acesso e mobilidade com mototaxi com cabritinho com diferentes formas criou um sistema que não garantia efetivamente o maior acesso porque ele era uma cabine muito pequena que não garantia por exemplo que pudesse levar mercadorias dentro e destruiu muitas vezes para jogar o comércio local que vivia a partir do fato das pessoas circularem pelas ruas e pelas vias por quê? porque simplesmente se ignorou qualquer vontade qualquer desejo qualquer demanda dos moradores isso é muito comum é muito comum os gestores públicos arquitetos urbanistas chegarem no empreendimento dentro da favela falarem que estão ouvindo mas chega um projeto sai com o projeto do mesmo jeito porque não há abertura para escuta simplesmente se cria uma formalidade de audiência onde não se leva em conta de fato as demandas fundamentais isso é um dos grandes problemas é possível pensar em soluções para diferentes favelas diferentes formas mas é preciso antes de tudo levar em conta quais são as soluções para posições e desejos apresentados pela comunidade isso é central e isso historicamente nunca foi feito no Brasil a gente está na verdade no finalzinho faltam 5 minutos então acho que é o momento da gente encerrar mesmo se você quiser falar a gente falou por tantas questões aqui fiquei até feliz que você trouxe também essa questão da renda básica que é uma coisa que está acertando muito é uma possibilidade realmente política essa questão da renda básica é interessante porque historicamente os países ricos os países sociais democratas escandinavos já tem há muito tempo porque parte desse reconhecimento o cidadão tem um direito básico por ter nascido há uma renda básica para viver isso é um direito fundamental e aqui no Brasil o Bolsa Família foi a vida inteira questionado por uma classe média que tem isenções por exemplo na saúde na educação no imposto de renda porque uma classe média que acessou a universidade gratuita pública de forma controlada de forma fechada durante décadas e décadas uma classe média como exemplo rural que tinha acesso chamada lei do boi que permitia que 50% das entradas fossem filhos de fazendeiros então historicamente nós temos um conjunto de serviços do estado que atende aos interesses dos setores médios e dos setores dominantes quando você tem um programa de renda básica como o Bolsa Família mínimo mesmo assim se questiona falando que é um assistencialismo então o nosso desafio fundamental é todo mundo tem direito a uma renda fundamental que vai voltar para a economia que vai gerar trabalho que vai gerar compras básicas e isso o impacto do Bolsa Família nas cidades do interior para o centro do nordeste é extraordinário então o princípio fundamental nesse fechamento que eu quero fazer aqui é nós estamos falando especialmente com pessoas do mundo do urbanismo da arquitetura que lidam com a cidade e fundamental para pensar a cidade é pensar quem é o sujeito da cidade quem eu reconheço como sujeito na cidade como é que eu posso efetivamente garantir o direito desse sujeito esse cidadão pleno é esse ser que efetivamente pode ser reconhecido no seu direito a fruir na cidade eu chamo isso de direito à mobilidade plena que a gente tende a pensar na mobilidade apenas a partir da mobilidade física isso é fundamental até porque os trabalhadores em geral da nossa cidade não tem um direito pleno à habilidade física mas nós temos outros direitos à mobilidade que é a mobilidade educacional que é a mobilidade cultural que é a mobilidade econômica especialmente mobilidade simbólica é o direito que nós todos temos de andar na cidade do jeito que a gente quiser é o direito de um jovem da classe média poder entrar dentro da favela e ir no baile na favela ou então conhecer outras experiências dentro da favela é a mesma coisa que um garoto da favela tem o direito de circular na praia onde ele quiser no centro cultural como quiser chegar à universidade ter acesso a outras possibilidades é esse direito à cidade direito pleno à cidade ter organizações como o Observatório de Favelas e a Universidade Internacional de Periferias a Rede da Maré é isso que a gente propõe que a gente possa garantir que todos nós tenhamos direito de vir e não apenas para os moradores de periferia é um absurdo as pessoas por exemplo terem uma relação com a favela na imensa maioria da população do Rio de Janeiro não conhecerem uma favela porque tem medo porque não tem contato porque não tem noção do que é isso é uma pena e isso nós temos que superar então vocês podem acessar para quem quiser eu tenho muitos livros publicados vários deles estão no site do Observatório de Favelas do Instituto Maria João Aleixo eu vou publicar dois isso agora recentemente então e tem esse especialmente que é a discussão o âmbito da vida pública a dimensão da amorosidade a dimensão da fraternidade a dimensão da justiça a dimensão da bondade da generosidade assim como a extrema direita torce como já disse o espaço público a dimensão do ódio nós temos que construir um mundo muito mais solidário fraterno e amoroso e humano então o que eu deixo para vocês é o sentimento que vocês possam estar produzindo uma vida na cidade cada vez mais humana cada vez mais amorosa cada vez mais justa e que todos estejam juntos que os jovens das favelas e periferia estão sendo massacrados que nós vivemos uma situação de genocídio negro nesse país nós precisamos cada vez mais entender que o racismo precisa ser superado que o racismo institucional nas nossas instituições nas nossas estruturas precisa ser superado que o patriarcado precisa ser superado que o feminicídio é inaceitável e a partir daí que a gente construa uma democracia com agenda que priorize as demandas dos sujeitos das periferias e das favelas é isso que eu queria deixar muito grato por estar junto com vocês e que a gente possa ir falando para quem quiser me acessar de alguma maneira o meu e-mail é elijai arroba gmail.cau ponto com elijai arroba gmail.com e procura lá a gente no instituto Maria João Aleixo no N Periferias no site observatório vai ser uma alegria a gente conversar muita gratidão por estar com vocês só tenho a agradecer e para quem pegou só um pedaço da nossa conversa vai ficar disponível no IGTV do Instituto Tomi Otaki e também no YouTube essa conversa vai ficar gravada tá bom? Valeu, queridos beijo grande Tchau, tchau, tchau